E aí pessoal, tô aqui novamente, voltei pra fazer a sessão dessa vez na axila e eu fiz um ponto da axila com a barba, então vamos lá, filmar tudinho pra vocês de novo Gente, vai lançar agora a sessão do rapaz, deixa aqui lá nos comentários aqui embaixo Eu já tô com vergonha, entendeu? É só baixar ali, mas não deixa aqui, esquece Bota o óculos, bota o óculos, vai na praia Eita, toma Você tá ficando no Instagram não, né? Tu? Não Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tchau 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 Tchau